O Javi conheceu o bullying muito cedo. Perguntaram se eu era gay, se eu tinha alguma coisa a ver com trans. Aí eu disse, não, eu não tinha a ver nada com isso. Com apenas 7 anos, ele ouve brincadeiras ofensivas de colegas da escola há pelo menos 3 anos. Tudo isso por causa do cabelo longo. Eu gosto de ter cabelo comprido, porque é meu estilo. Eu vejo as pessoas do rock, algumas pessoas, assim, minha mãe diz que é black power, assim. Aí eu, tipo, comecei a gostar e tive cabelo comprido e gostei de ter esse estilo. A aparência física é um dos principais motivos de bullying nas escolas. O número de casos de jovens submetidos a situações de humilhação vem crescendo. No Brasil, pesquisas apontam que aproximadamente 1 em cada 10 estudantes é vítima frequente desse problema, que expõe adolescentes a agressões físicas ou psicológicas. Para quem sofre, o bullying pode deixar marcas. Com o Samuel, irmão do Javi, não foi diferente. Ele faz balé. As pessoas falavam assim para mim, você virou menininha agora, já começou a fazer balé. E às vezes também por causa da roupa que eu vestia, porque não tinha para menino assim, eu vestia a de menina. As pessoas zoavam da minha roupa, eu chegava para minha mãe chorando. É aí que entra o apoio da família, para encarar de frente esse problema. Causou sofrimento para ele e que ele se tornou insustentável e que veio o choro e que veio a vergonha. Eu fui à escola e procurei também o grupo de mães para passar o que estava acontecendo, para pedir ajuda. Talita conta que decidiu falar do bullying e deixar que os próprios filhos contassem as histórias abertamente, depois que eles, juntos, superaram o problema. Quando ele chegava e me contava, estava tudo bem. Eu falava, meu, levanta a cabeça e fala que tudo bem. Foi pensando em crianças como o Javi e o Samuel, que a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um guia sobre como lidar com situações de bullying nas escolas. A ideia é orientar esses jovens e oferecer uma saída, tanto para os pais, quanto para os médicos. Orientados, eles podem identificar esse problema, que muitas vezes demora para ser percebido. Nós mostramos ao pediatra como ele investiga isso quando ele atende as suas crianças e os seus adolescentes e como ele pode propor a abordagem no sentido da solução e também da prevenção. No fim do mês passado, um jovem de 14 anos entrou em uma escola tirando e matou dois colegas em Goiás. Segundo a polícia, o adolescente sofria bullying e usou a arma do próprio pai, que é um policial militar, para cometer o atentado. Situações como essa poderiam ser evitadas se esse assunto fosse muito mais abertamente discutido entre os pais, alunos, filhos e professores. Diversas campanhas na internet ajudam a explicar o problema e mostram o drama de quem vive na pele a dor do bullying.